Bom dia galera, beleza? Flávio Rocha aqui do canal Uber do Caminhão DRJ, né? Já acabei de lavar o carro aqui, né? Tinha compromisso mais cedo, tive que levar minha neta na creche Alguns dias alternados isso acontece São 9h25, né? Já tô aqui com o Uber e 99 ligado Tô no avulso, não tô direcionado E vou tentar aí fazer algumas corridinhas Hoje eu vou terminar mais cedo Provavelmente não vou ir até 8h, 9h da noite Provavelmente ali, chegar em casa umas 5h, mais tardado, beleza? Então vamos ver aí o que a gente consegue fazer Horário totalmente contra, né? Quem quer trabalhar na Uber, 99, em drive Tem que fazer dinheiro, tem que começar cedo Não é o meu caso, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aí Beleza? Vou ligar aí em drive agora também, né? E vou tentar peneirar alguma coisa boa por ali, beleza? Vambora! Então, galera, tô com a primeira corrida aqui Já tinha tocado uma aqui na Uber Mas a passageira cancelou Tô com uma aqui pra Brás de Pina Vou lá buscar o passageiro E... Vamos começar aí, ó São 9h32 Primeira corrida, se o passageiro não cancelar Beleza Isso, dona Sheila, né? Tudo bem? Sheila, Lúcia Isso Beleza Tudo bom? Beleza Brás de Pina, né? Brás de Pina Fala, Selma 51h32 Lá de esquerda ali, né? É Aqui, né? Meu Deus Realmente, rapidinho Rapidinho, né? Deu 16h Você pode usar um recurso da Troco Online nesta corrida Troco Troco 1h32 Obrigado, senhora Finalizando aqui, tá? Tenha um bom dia Obrigadão Valeu Obrigado Então, galera Tocou a segunda, né? Cheguei aqui Deixei o passageiro aqui em Brás de Pina Tocou a segunda corrida agora pra Benfica Tá dando ali 12km pra levar 20 reais pra ganhar 20, 21, alguma coisa assim Com... 30 minutos, né? O tempo Tá ali Naquela faixa ali de Aceitável, né? Beleza? É como se estivesse ali Na média de 40 reais por hora Então Devido ao horário também Eu não posso exigir muito Não tem como pegar a corrida Com trânsito melhor Com horário melhor Tudo Tudo parte do momento Da hora que você começa Beleza? Comecei tarde Então As corridas não vão ter Um real por minuto Entendeu? Beleza? Bora Beleza, Marcos, né? Isso Tudo bom? Não tem como deixar ele entrar na frente Porque pra ele é demais Pode ser Só vou tirar as coisas aqui Antes de iniciar a corrida Espera aí que eu vou entrar aqui atrás Tá, Flávio? Uhum Tá boia Mais pra trás Bota o pé pra dentro Beleza? Quer mais espaço? Pra trás ou tá de boa? Tá bom Tá bom? Acho que dá Dá, né? Beleza Eu não sei onde é esse lugar não, tá? Flávio, bem fica Eu já tenho uma olhada aqui É o centro de imagem novo Que tem lá É? Então, beleza Deixa você ver o melhor caminho Valeu, obrigado vocês Valeu, obrigado senhor Então, galera Terminei a corrida aqui Já direcionei Antes de terminar, né? Isso é uma estratégia Já direcionei Angra dos Reis Caxias, 61 reais Com uma parada Eu não gosto de parada Mas Na real situação Tá pra fazer em uma hora e nove minutos 61 reais Acho que 30 quilômetros 30 e pouco Negócio assim Tô indo fazer, beleza? Vamos que vamos, então Bom dia Dona Mônica, né? Sim Beleza Tem uma parada, né? Sim Primeiro é Belforrocho Depois Caxias É isso? Sim Acho que aqui tá corrido em dinheiro Confere? Tá Confere em dinheiro mesmo Certo, beleza Ok Aqui É Que eu tenho que Eu vou continuar Tá? Tá Ó Fala com ela que eu ligo pra falar E Tomar um remédio A bombinha Não, pode deixar Toma agora a bombinha Tchau Tchau Eu acho que Aqui parece bem tranquilo, né? Muito bom pra morar Graças a Deus Se mora aqui é 15 Não, mora 5 Entendi 59,95 Obrigada, tá? Obrigado você Valeu Obrigado Tudo bom? Beleza Dona Flávia, né? Dona Flávia, né? Estamos localizados na Rua Deputada Soares Filho 83, segundo andar Vila Vaga O centro de Caxias E a cidade da Academia Nocaute Passa a contato Para ter telefone 21,95 4,3 9,95 4,3 9,95 4,3 7,5 5,5 5,5 Então, galera Meio dia e dois Né? Continuei com a Uber aqui direcionada Tô indo aqui pra Pegar o passageiro Carlos Jacarepaguá Tá dando 40 minutos Mais ou menos 39, 39 28 quilômetros 40 reais Beleza? Abra direcionado Eu não quis tirar Graças a Deus Tocou uma longa aqui Tô indo buscar pra levar Beleza? Bora Isso, Carlos, né? Beleza, bom dia Dirija-se ao local de destino em residencial Juliano Moreira, Quadram 4 E a cara da pagaia do aeroporto, né? Que isso É o aeroporto, legal Beleza Beleza Dá pra enxergar bem, né? Dá pra enxergar bem, né? A empresa é ali, ó Pagamos os carros ali Quer que leve? Não, não sei lá Tá bom, hein? Tá bom, hein? Valeu, cara Obrigado aí Tenho um bom dia aí Um momento, filhão Valeu Vai lá, final Valeu Boa tarde Beleza, bota Fábio Isso Beleza Dirija-se ao local de destino em estrada do Rio Grande 4057 Jogaré Pagoada Deixa um iPad, um iPadzinho Beleza Pra enxergar melhor, né? Pô, não é? Isso aí não tem como reclamar Falar que tá Que não tá vendo Eu vacilei Quando eu viajei Eu comprei um sem chip, cara Ah, tablet? É Não, tá iPad mesmo Ah, iPad tem sem chip? Tem, tem Esse aqui é um chip com tato chip Tem concha Tem chip E aí eu comprei um de sem chip E aí não tem Não tem banco Tem que ter jogador pra complementar Aí ele não tem Aí que pega, né? Aí que pega Tá bom, hein? Tá ótimo Valeu, finalizando aqui Valeu, né? Obrigado Obrigado a vocês, velho Dirija-se ao local de partida em rua Doutor, no de voz 266 Então, galera Acabei de deixar o passageiro aqui Na estrada do Rio Grande Tô indo agora Pra buscar Mais um passageiro aqui Pra deixar em Marechal Tô com uma corridinha aqui É 27, Mingal 28 minutos pra fazer Vambora É 17 quilômetros Beleza? Bora Tá bom, eu mando mensagem Esse aí é do bom Não tem como se perder Não Dá pra enxergar, né? A distância Valeu Marechal, né? Isso, querido Por favor Fala pra mim É 997412 Yes Cascadura City Dirija-se ao local de destino Em rua Cerqueira Doutor 57 Cascadura Esse prédio aqui, né? Esse aqui Deixa eu só passar um pouquinho aqui Pra deixar o seu melhor Valeu, seu Lúcio Forte abraço É encerrado aqui Valeu, abração aí Eu tô esperando Ah, deixei passageiro aqui agora É, aí quando você deixou Eu fiquei meio receosa Fiquei em Anchieta, não é? Diga-se ao local de destino Em Pepeçaria Ladella São João Nada A gente tá tão assustada aqui A Zora olhou assim, né? Opa Acho que você gostou desse portadeiro Eu tinha realmente chamado, né? Ah Ih, está 19,94 Tá certinho Obrigado Obrigado a você Estou encerrando aqui Boas vendas, tá? Tá bom, obrigado Boas corridas Boas corridas Obrigado, tenha um bom dia, senhora Galera, beleza? Finalizando aí mais um dia de trabalho, né? Segunda-feira Dia 19 Do mês de junho 2023, beleza? Então vamos lá Sem delongas Hoje não teve corrida Na Em Drive Então vamos começar aqui Com a 99, correto? Vou abrir a 99 aqui Sem rodeio 59 reais Vou clicar aqui Né? Aqui eu mostro Tá vendo? Semana de dia 19 a 25 Então vou clicar aqui Como pode ver aí Do dia 19 Foram 4 corridas 59 reais Os valores 14, 60 20, 50 15, 30 9, 40 Querendo olhar com mais detalhes Aí só pausar E ver Tá vendo? Beleza? Então Vamos partir pra Uber 59 aqui E Na Uber Uber, Uber Vamos ver na Uber Também sem delonga 206 reais Né? Vou clicar aqui A gente vem aqui No histórico De ganhos Né? Vou clicar aqui Vou botar hoje E Compacto Aplicar Beleza? Deixa eu levar pra cá Meu rosto aqui Então vamos lá Primeira corrida Lá foi 9 e pouco Aqui a primeira Foi 10 e 18 Comecei tarde Comecei 9 e pouco 11 e 22 Tá vendo? 61 reais 12 Isso aqui foi uma corridinha boa Tá vendo? Foi em uma hora 39 quilômetros 61 reais Foi mais ou menos A média de 1 e 50 Uma corrida longa A corrida tá aceitável Tá vendo? 12,97 45,7 42 minutos Sempre tentando priorizar Um tempo ali Baseado como se fosse Um real por Minuto Né? Então se eu fazer 42 minutos 40 reais Se eu fizer 60 Minuto 60 reais É 60 a hora Beleza? Então sempre priorizando isso Mas Levando em consideração O KM também Beleza? Aqui tá mais ou menos 1,45 KM 27 Né? Pra 40 reais Né? É Tá basicamente Ali quase 1,45 Talvez um pouco mais Tá vendo? Aqui ó Uma corridinha curta Pera aí Uma corridinha curta 1,8 KM Eu fiz Ah é pouquinho? 7 É Mas foi uma corrida De 5 minutos Tá vendo? 23 minutos 25 reais Tô priorizando Tô escolhendo a dedo 27 reais 22 minutos Tá vendo? 17 Né? É Aqui praticamente Tá 1,60 O KM Então tá ótimo Ah Tá vendo? Essa daqui Já passou um pouco mais O tempo Mas Foram 6 KM Ali 11 e pouco Quase 2 reais O KM Então valeu a pena fazer Pra não ficar parado Então tem que ter uma estratégia Ó 24 minutos 19 Né? Então totalizou aí 206 Mais 49, né? Dá 9,9 59 mais 206 Beleza? Então vamos lá Vou pegar aqui a calculadora Vamos lá 59 reais Dá 9,9 Mais 206 Totalizando aí 265 reais Beleza? É Minha quilometragem Né? Do meu De hoje Ficou ali na faixa de Eu vou Eu vou Considerar 200 KM Mas não foi isso tudo não Tá? Vou considerar 200 KM Acho que foi um pouco menos Na edição aí Eu vou colocar Vocês vão ver Mas Vamos lá Vou considerar aqui 200 KM 200 KM Dividido Por 12 É o que o meu carro faz Então eu gastei mais ou menos 16 metros cúbicos Vezes Vou considerar o gás mais caro Que eu tenho abastecido Aqui perto de casa é 4,4 4,14 É a média Mas quando eu estou na rua Geralmente é 4,25 Então eu vou considerar 4,29 Entendeu? Então 71 reais Beleza? Então Isso considerando KM cheio Tá? Mas eu não gastei isso tudo não Então 2,65 2,65 Menos 71 reais Esse foi o meu lucro de hoje 194 reais Comecei 9 e pouca da manhã Terminei 4 e pouca Da tarde A minha última corrida Beleza? E cheguei em casa aqui 5 horas da tarde Beleza galera? Peço que você se inscreva no canal aí Até o próximo vídeo Deixe seu joinha Deixe seu comentário Beleza? Valeu Fui Tchau Tchau